Música 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 Sem uma desenhar da torre diverso Poesia e até teatro de rua A lua Brilhando no céu Transforma no grande É só cor de prata É só vir e ver E se você beber dessa água Nunca mais vai querer partir Vem ver pra crer Como é nela a piúma Vem ver pra crer Como é nela a piúma Vem ver pra crer Vamos ver, vamos ver Vamos ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto